Ele chegar mais perto da areia dá pra todo mundo juntos virar ali os caras Serve mais Senão nós pega o revocador e estomba ele ali É só aparecer as rodas Agora aqui dá pra estombar ó Cê dá pra aperta aqui os caras dentro Vai dar pra aqui ó E a areia Conta um pouco aí Vai pra deixar apertadinho Oi? Mas eu gosto de uma caça lá ainda A gente tem que vir mais pra cá Tem que subir tudo cá em cima Pra ele entrar dentro e travar Vai por que tá pegado na roda ali A gente vem e cumprir e bota cá em cima Vem e bota cá em cima Vem e bota cá em cima Filma né Vai arrecaçar Vai arrecaçar Vai arrecaçar Dali já achou até um celular lá dentro d'água Vai arrecaçar 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 Ó Ó Vai arrecaçar Vai arrecaçar Pode afastar mais um pouco vocês aí Tá, então fica no poca Pode subir mais um pouco nisso Só mais um pouco aí. Deixa ele vir até aqui, ó. E se o Métro quer subir aí, já facilita bastante. Você segura ele com a direção pra cá, ó. Firma a direção dele.